E dando seguimento ao bloco de Imagination, após essa discussão tão importante, tão esclarecedora sobre desenvolvimento econômico e sustentabilidade, eu gostaria agora de apresentar o painel sobre os desafios de energia do segmento de energia no Brasil. Para tanto, eu queria chamar ao palco o senhor Carlos Gondim. O senhor Carlos Gondim é sócio da Strategy End, trabalhando principalmente na intersecção do setor de infraestrutura, que é um setor de energia. O senhor Carlos Gondim é engenheiro formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica e MBA pela College School of Management. Bom, senhor Carlos, seja bem-vindo, é um honra recebê-lo aqui. Bom, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa manhã, para a gente poder fazer esse debate sobre o setor de energia. É um setor muito importante e fundamental para a economia dos países, que conecta com a indústria, conecta com transportes. Então, tudo está, de certa forma, conectado com a energia. A ideia desse panel hoje é ter um panel bastante interativo, primeiro com os participantes, depois a ideia é deixar um espaço aberto para questões no final da audiência, nas questões da audiência. E eu gostaria de começar a chamar, então, os panelistas, chamar o senhor Luiz Barroso, que é presidente da EPE, uma empresa de pesquisa energética, desde julho de 2016. Antes disso, trabalhou na PSR Consultoria, onde foi diretor executivo, desenvolveu e coordenou uma série de estudos de consultoria econômica, financeira, regulatória, de planejamento energético. Também é pesquisador associado da Universidade de Comilhas, em Madrid, e leciona na Escola de Regulação de Florença, formado em Matemática e com mestrado e doutorado em Matemática Aplicada. Gostaria de chamar também o senhor Luciano Continho, que foi presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Também na sua experiência, eu incluí, eu sinto secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia, de 1985 a 1988. Tem empregadão em Economia pela Universidade de Cornell, e é professor visitante da Unicamp na Universidade de Campinas. E por fim, eu gostaria de chamar também o senhor Luiz Maurer, que é especialista em eficiência energética no IFC, International Finance Corporation, que é parte do Banco Mundial. Entre a sua experiência, já foi presidente da Abração, Associação Brasileira de Comerciadores de Energia, e também já foi diretor da Buzal & Hamilton, que é uma empresa agora só com outro nome, então, de certa forma, a gente já foi colega no passado. Engenheiro firmado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tem em BNU-CLA Anderson School of Management. Bom, a ideia é estruturar esse painel em três blocos. No primeiro bloco, eu vou fazer algumas questões mais específicas para cada um dos panelistas, para a gente poder debater de questões que tocam de forma mais ampla o setor de energia, em especial na situação, no contexto brasileiro. Depois, no segundo bloco, eu vou falar um pouquinho sobre alguns dos subsetores dentro de energia, falar um pouco sobre energia elétrica, um pouco sobre combustíveis, combustíveis renováveis, e depois, no terceiro momento, eu vou deixar um espaço aberto para perguntas que a audiência possa ter. Vou começar, então, com o senhor Luiz Barroso. Vamos ter que falar um pouco sobre a questão de planejamento. Até tendo à frente da EPA, um importante braço de planejamento do setor energético, uma discussão que sempre acontece, Luiz, qual efetivamente, ou qual a necessidade do papel de um planejamento oficial, qual a importância do planejamento oficial, qual deveria ser o papel do planejamento oficial versus a participação das empresas privadas. sempre que se tem esses setores, tanto de transportes, quanto de energia, a discussão de que até que ponto a gente tem que seguir um planejamento feito de forma centralizada, até que ponto as empresas têm que buscar as suas oportunidades e buscar fazer seus investimentos. Então, acho que seria importante discutir um pouco o papel da EPA e, na sua visão, uma importância central do planejamento oficial e o papel das empresas privadas nesse desenvolvimento do setor, por favor. Ok. Bom, bom dia a todos. Em meu lugar, eu queria agradecer o convite. Eu acho que o professor Maria Maiti Rava, de minha figura da Isabel Leal Vaz, que cuidou muito bem, mas que o Dimin, de todos os speakers, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu hoje estou na EPA há cerca de nove meses, eu vim em uma puxa privada e, para mim, tem sido um público fantástico. E eu, na verdade, represento uma geração que é capitaneada pelo meu chefe, que é o ministro Fernando Coelho Filho, que é uma pessoa de 32 anos de idade, que é o nosso Ministro de Minas Energia, uma pessoa moderna, uma pessoa fantástica e que está comprometida com esse processo de discussão aqui dessa conferência, que é a mudança do nosso Brasil, para um país que seja mais crível, um país que seja mais organizado e que tenha melhor ambiente de negócio para atração de investimento. E a atração de investimento no Brasil, ela vai ser capitaneada nos próximos anos, sem dúvida, pela indústria privada. E, ao pensar em um ambiente de investimento em infraestrutura, sobretudo energia elétrica e energia de uma forma geral, petróleo, gás e combustíveis, o planejamento é fundamental, porque cabe ao planejamento criar as condições para facilitar a entrada do investimento privado. Ter atividade de planejamento não significa criar elementos para interferência estatal ou para investimento público. Ao contrário, o planejamento, no caso do setor elétrico no Brasil, ele é absolutamente indicativo no que diz respeito à geração, o plano que é feito pela empresa de pesquisa energética, um plano informativo para investidores que visa trazer conhecimento do mercado para esses potenciais entrantes. E, no caso da transmissão das redes, esse sim, um plano determinativo, como é em praticamente todo lugar do mundo, inclusive na Europa, nos outros países da América Latina e no próprio Estados Unidos. Brasil. Mas, embora o plano da transmissão seja um plano determinativo, os investimentos em transmissão são acompanhados por privados, porque todo o arcabouço regulatório do setor elétrico no Brasil envolve a combinação de planejamento e mercado para a atração de novos investidores. Todos os investimentos em nova geração são atraídos através de leumões, de contratos de longo prazo. Na transmissão existe um movimento muito similar, onde a participação privada é fundamental. E a EPE, que é uma empresa baseada no Rio de Janeiro, nós somos 350 pessoas, uma idade média do staff de 38 anos de idade, 70% com mestrado e doutorado, pessoal bastante tecnicamente qualificado, é uma empresa de suporte técnico ao Ministério de Minas e Energia, em todas as suas atividades de visão de política energética. Então, sendo bem objetivo na minha resposta, finalmente, a combinação entre planejamento e mercado é o que busca o Brasil e é o que tem sido também a linha de muitos outros países da América Latina e que se está estendendo agora para a Europa e Estados Unidos. Obrigado. Acho que conectou um pouco do que o Arroso colocou. Para que aconteçam esses investimentos, a gente precisa financiar esses investimentos. Então, eu ia pedir para o Luciano comentar um pouquinho sobre a questão de como a gente viabiliza esses financiamentos. Quando a gente fala do setor de energia, invariavelmente, são investimentos de bastante longo prazo e de ponto que pode ser muito distinto, desde pequenas unidades de produção até grandes hidrelétricos, por exemplo, o setor elétrico. Então, eu queria, se pudesse comentar um pouquinho sobre quais são as alternativas de investimento que existem no Brasil. Tradicionalmente, ou historicamente, a gente sempre falava de um setor que era muito dependente do BNBS para viabilizar esses investimentos de longo prazo. Então, talvez seria importante discutir também sobre o desenvolvimento de um mercado além do BNBS, para esse financiamento, e a questão de atrair investimentos aos estrangeiros. Porque tem sempre a discussão de que eu tenho contratos em reais, mas tenho financiamentos em dólar. Então, o que pode ser feito, o que tem sido feito para se desenvolver esse mercado e organizar os financiamentos no setor energético? Bom, obrigado, bom dia a todos. Bom dia, é possível construir fontes alternativas de financiamento de longo prazo que complementem o BNBS. Infelizmente, até o momento, o BNBS é a única alternativa com funding de longo prazo que tem capacidade de oferecer empréstimos de 25 anos para uma grande hidrelétrica, ou de 15, 16 anos para as eólicas, ou para PCHs, prazos menores. Mas o mercado não consegue fazer isso nesse momento. Qual é a grande expectativa? A expectativa é que a queda da Selic possa ser rápida, e há uma sinalização nesse sentido, mas mais do que isso, que a queda da Selic seja sustentável ao longo do tempo, e ela possa, digamos, estar no nível real, no nível da Selic real, máximo 3% ao ano, idealmente 2%. Porque essa é a taxa de longo prazo, que é compatível com a taxa de retorno de investimentos de infraestrutura que tem uma duração muito longa e um período de amortização muito longo. Isso não é uma característica no Brasil, é uma característica geral. A Selic, se chegar a 8,5%, 9% no fim desse ano, estará perto, fica chegando perto disso. Nós precisaríamos, digamos, uma Selic de 3% real, seria, em tese, uma Selic de 4%, desculpa, uma Selic de 7%, com a inflação de 4%. Então, nós temos que caminhar nessa direção. Para caminhar nessa direção, precisamos ter uma estabilidade macroeconômica assegurada, isso significa reformas, bem-sucedidas no plano fiscal, etc. Então, temos um desafio até chegar lá. Segundo, é preciso aperfeiçoar o tratamento, as debêntures de infraestrutura. Eu, quando estive no BNDES, trabalhei muito para criar as debêntures de infraestrutura, a Lei 12.438, que é a lei que criou as debêntures de infraestrutura. Essas debêntures, elas precisam ter, no meu entendimento, mais proteção regulatória, precisariam ter garantias reforçadas. O BNDES já compartilha as suas garantias e está estudando outras formas de reforçar as garantias para os debêntures, para que os investidores do mercado de capitais possam se sentir confortáveis em adquirir essas debêntures. E, ainda, um capítulo importante é estruturar a liquidez desses papéis, criando um mercado secundário. Essa é outra agenda. E eu tentei essa agenda e foi frustrada. Os bancos, no fim, não quiseram. Chegamos a tentar criar um fundo de liquidez para o mercado secundário. Isso não aconteceu, mas precisa ser feito para ter mais liquidez. Porque os investidores querem uma taxa de retorno razoavelmente fixa, razoavelmente previsível, com garantias, e querem ter saída. Querem poder vender os papéis, obviamente, com algum deságio, mas para isso precisa existir um mercado secundário razoavelmente líquido. Essas são pré-condições importantes, ou seja, ainda há chão pela frente. Em relação ao crédito de bancos privados, eu sou um pouco mais cético, por várias razões. Não é por um defeito dos bancos, é porque os bancos têm uma série de requisitos regulatórios, Basileia 3 e 4, que vão apertar os requisitos de capital, e qualquer mismatch entre o duration do passivo e o duration do ativo dos bancos, ou seja, entre passivo e ativo, requer reservas adicionais de capital. Então, isso é uma regulação que precisaria ser aperfeiçoada para que os bancos possam emprestar a longo prazo. Os bancos podem ser repassadores do crédito do BNDES, isso já acontece, mas é diferente, e é desejável. Mas precisaríamos, além da redução da SELIC, uma política de criação de funding de longo prazo para os bancos. E aí tem as letras financeiras, que são um instrumento de captação dos bancos, que também precisariam ter um pouco mais de suporte regulatório, compulsórios, etc., de forma a interessar mais os bancos privados a captarem mais mundo e emprestarem mais mundo. Eu vejo isso um desafio um pouco mais difícil do que o desafio de engajar o mercado de capitais. E o último ponto, para ser preciso, você perguntou sobre o investimento estrangeiro. Eu acho que o investimento estrangeiro é de ser bem-vindo. Ele já existe no setor elétrico, muito importante. Nós já tínhamos grandes empresas, grandes empreendedoras europeias. A Engie, presente no Brasil há muito tempo. A Iberdrola, presente no Brasil. Agora temos os chineses, a State Grid e a Tui Gors. Então, o Brasil sempre foi aberto e tem uma presença e tem novos interessados olhando o mercado de energia. Mas eu vejo que os estrangeiros que interessam o Brasil, eles devem ter um olhar de longo prazo e é mais adequado o investimento em equity. Eu não vejo o financiamento em dólar como algo adequado, como algo viável e adequado, por uma razão muito simples. Ele produz um descasamento de moeda. Você fica com a dívida na empresa em moeda estrangeira e todas as suas receitas são em reais, os PPAs são em reais. Se houver uma desvalorização cambial, isso pode desequilibrar a estrutura de capital dos agentes. Não é bom. E aí o investidor estrangeiro de renda fixa está pedindo garantia cambial. Olha, isso não faz sentido, porque isso significaria colocar no colo do Tesouro Nacional um índice fiscal adicional que não parece razoável. Então, o mais, o que nós temos brasileiros é que criar um mercado de financiamento de longo prazo em reais e não ficar o tempo todo de pires na mão pedindo financiamento externo. Nós temos que criar um mercado e é possível criar um mercado em reais. Nós temos um estoque de poupança, hoje, de cerca de 30% do PIB, poupança brasileira, aplicada em curtíssimo prazo, overnight. As operações compromissadas, operações em letras financeiras indexadas. Ora, precisamos, através da confiança e através de estímulos, induzir que a poupança brasileira possa confiar em investimentos de longo prazo. Isso a gente pode obter com juros mais baixos e com uma consolidação das condições regulatórias. A confiança nas agências regulatórias, que precisam ser sempre aperfeiçoadas, e no planejamento longo prazo. Nós temos que lembrar o seguinte, infraestrutura, energia, são monopólios naturais. Desde 1934, Código de Águas. As águas, os sistemas hídricos brasileiros são bens públicos, pertencem à nação brasileira. E você não pode usá-los de qualquer jeito. Eles demandam uma visão de longo prazo, por isso que eu preciso de planejamento de longo prazo, o que não significa que os atores privados não devam contribuir ou dialogar, ou ter e o fazem. E ter também o seu planejamento estratégico, mas um planejamento privado distinto da visão pública, que ela precisa ser abrangente e precisa ser capaz de dar ao Estado e às agências regulatórias o subsídio técnico para a projeção da capacidade de oferta e da demanda de energia. Mas já falei demais, eu acho que nós temos sim uma tarefa importante para criar fontes complementares de financiamento de locais. Mas eu não vejo que o papel do BNDES possa ser dispensado da noite para o dia. É um processo, nós temos que fazer esse processo de maneira passo a passo, é um processo de desenvolvimento institucional e de criação de confiança e consolidação de confiança. Sim, é claro. Obrigado. Passando para o próximo tema, eu vou pedir para o Luiz Maurer comentar um pouco. Acho que a gente vê o advento de novas tecnologias que claramente tem mudado o perfil do setor de uma maneira geral. Seja no lado da demanda, seja no lado da oferta de energia. Então, eu queria discutir um pouquinho, Luiz, como é que você vê essas novas tecnologias eventualmente criando paradigmas, criando rupturas nesse setor ao longo para frente? Seja, por exemplo, questões como a geração distribuída, onde o consumidor pode gerar a sua própria energia e eventualmente até vender de volta para a rede. questão de combustíveis renováveis, fontes alternativas. Então, um pouco da sua visão de como é que essas novas tecnologias têm e podem impactar o setor de uma maneira geral. Tanto com uma visão, talvez, começando pela visão global, e como é que isso poderia se traduzir para a realidade brasileira. Por favor. Perfeito, Carlos. Eu gostaria de agradecer o convite e o tratamento que a Isabel nos deu. Ela nos mandava um e-mail todo dia para saber se estava tudo bem. Seguindo a orientação do Carlos, eu não fiz PowerPoint, o que me deixa meio perdido. Então, eu fiz um script. Mas a Isabel não me disse que era para falar em português. O meu script é em inglês. Eu vou tentar traduzir real-time. Mas essa pergunta é realmente apaixonante. Não se tem uma resposta. As coisas estão acontecendo. A carruagem está caminhando. Você sabe, mesmo aqui nos Estados Unidos, onde as coisas estão mais avançadas, por exemplo, a Califórnia tem 600 mil painéis solares instalados. Não painéis, casas que têm painéis solares. Vou cair por uma média de 10 painéis. Isso deve ter 6 milhões. Mas, mesmo lá, as coisas ainda, a regulamentação ainda está sendo disputada. Entre o fílico, o formador, a intermitência, a bateria. O Brasil, eu acho que tem que estar com 10 mil painéis solares no Brasil inteiro. Então, veja a diferença. A gente tem um caminho grande para chegar lá, mas a experiência daqui vai nos ensinar, vai nos dar a palavra-chave que você falou. Qual é a visão? Como é que a gente vai chegar lá para frente? Mas eu vou dar alguns elementos de fatores que eu chamo de disrupção, disruptive factors, que cada um deles, individualmente, já é suficiente para causar um tsunami no setor de energia. O que fará quando a gente põe todos eles em combinação? Põe todos eles no blender, no liquidificador, e o efeito combinado deles pode ser realmente explosivo. Um deles é toda essa discussão sobre mudança climática. Vocês viram o Acordo de Paris, o Brasil é um signatário desse acordo, a eficiência energética está lá, a renováveis está lá. E o Brasil tem uma atriz limpa, mas tem países cujo objetivo de limpar Green Decree é fundamental, o esforço tem que ser gigantesco. Países como a Austrália, a África do Sul, China, a Índia, que são tão dependentes do carvão, imagina, para mudarem um horizonte de 20 anos. Green Decree. É muito importante isso. Agora, sem olhar para o lado de salvar o planeta, mas pensando o lado de defender o que é seu. Os efeitos nocivos que as mudanças climáticas podem trazer no planejamento energético são fundamentais. Pensa e imagina uma seca de três, quatro anos consecutivos no Rio São Francisco. Eu aponto nisso porque ele, o governo, é que tem que resolver esse problema. Nosso Rio São Francisco, nosso velho Chico está agonizando. Pensem em furacões constantes na América Central. Pensem em enchentes. Em dois mil e quatro anos atrás, em 2013, houve uma enchente tão grande na Sérvia que 85% das minas que são open pitas, são abertas, ficaram absolutamente inundadas. 85% da capacidade do país, de uma hora para a outra, ficou fora de circulação. Então, como lidar com esse fator de não só mitigação, também adaptabilidade? Um segundo, se a gente olhar, a redução de preços renováveis é enorme. É mind-boggling. Como é mind-boggling, eu não ententei. Desconcertante. Desconcertante. Depois, duas coisas, eu diria. Uma, as duas se retroalimentam. Um fator escala. A cada vez que se dobra a capacidade instalada, o preço se reduz em 10%. Tem uma regrinha aí, uma regrinha de capacidade instalada mundial. Um segundo fator, que eu acho que o Brasil merece um monte de crédito por isso, é ter implementado um sistema competitivo para que esse ganho seja transferido ao consumidor. Eu lembro, em 2008, 2009, quando a gente falava em leilões para a energia renovável, a gente era considerado meio limático. A Alemanha, a Espanha, a Europa como um todo, defendiam com unhas e dentes o conceito de feed-in-carif. E o Brasil fez um pouco de leap of faith. Não vamos fazer isso. E hoje, esses países já se renderam feed-in-carif. Segundo palavras do palestrista Daniel, no banco, essa semana, disse que está morta. Está morta. Realmente, essa transferência de benefício ao consumidor é imediata. Então, hoje, já se fala, na Austrália, solar combinado com storage, não somente isso. Substitui todo o carvão, 7,5 centavos. No Hawaii, foi você que me falou, 11 centavos. Já existe hoje, 11 centavos. O carvão está morto. O conceito de base load, que a gente estudou na escola de engenharia, está morto. É uma mudança, assim, que os velhos... Os velhos não, mas os velhos têm dificuldade de entender. Então, a gente estudou base load, move merit, picking. Isso aí está... Base load agora é um conceito sintético. O terceiro fator que eu queria colocar, de disruption, é que a carga está mudando. Se você olhar as projeções de crescimento de ar-condicionado nesse planeta, são desconcertantes. Obrigado, Luciano. Desconcertantes. Se você olhar as projeções de heating, elas são declinantes. O ar-condicionado é uma coisa, assim, exponencial. Só para dar uma ideia, na Índia, se faz todo um carnaval em torno do programa de 10 gigawatts de solar. O crescimento esperado de ar-condicionado na Índia, nesse período, é maior que os 10 gigawatts de solar. E o ar-condicionado é danado. No nosso tempo de escola, a gente estudava que o chuveiro elétrico no Brasil era o vilão do sistema elétrico. Agora, a gente vai ter muitos vilões. Nós vamos ter o ar-condicionado, que está mudando o conceito de pico. O pico agora é de tarde, não é mais das 6 às 9. E, talvez, no futuro próximo, o carro elétrico. Se essas três coisas não forem gerenciadas, a rede vai ficar em Avernadios. Imagina o sujeito chegando em casa, plugando o seu Tesla. O carregador normal, talvez, são 3 kW. Chega em casa, põe no ar-condicionado, mais 3 kW. No depósito do seu sistema, 4 kW, 5 kW. No chuveiro, 11 kW. E atende 36 kW por residência. É desconcertante. A mensagem é que isso tem que ser gerenciado. Como é que está o Brasil? Sem tentar me alongar demais. Como é que está o Brasil? Eu acho que, em alguns aspectos, o Brasil está muito bem. O Brasil criou um precedente de leilões. O Brasil, durante o racionamento de 2001, provou que, trabalhando de lado da demanda, se consegue milagres. Infelizmente, as lições foram esquecidas ao longo do tempo. Tem áreas. Eu tenho mudado o meu discurso. Eu não tenho falado muito mais em eficiência energética. Eu tenho falado mais em resposta da demanda. Diante dessa mudança de carga, diante da intermitência dos renováveis. Claro, o Brasil é um país hidráulico. Sempre tem essa fonte de armazenamento quase infinita aí do nosso lado. Eu acho que o gerenciamento da demanda é uma coisa fundamental para a gente lidar com esses outros aspectos no Brasil. A gente tem algo no gerenciamento da demanda no Brasil? Tem. Na década dos 80, o Brasil introduziu uma coisa chamada tariforo sazonal. Aqui nos Estados Unidos se chama TOU, Time of Use Tarot. Tem funcionado bem. Tem funcionado bem. Ela cobra mais do consumidor médio e grande, das 6 às 9. Exceto que o futuro mudou agora. Essa tarifa tem que ser adaptada, tem que ser dinâmica, tem que levar em conta essa intermitência, esse descasamento dinâmico entre carga e produção, que obviamente é gravado pelos renováveis. Eu acho que aí o Brasil acertou, mas precisa de ajustes. Existe um outro aspecto, já sem querer me delongar muito, é o aspecto de gerenciamento da carga, que é tão comum aqui nos Estados Unidos. A gente vê, mesmo na China, em Hong Kong, é feito isso. A Coreia faz isso. Vários países da Europa fazem o gerenciamento de carga. O meu ar-condicionado na minha casa é Cycle. Ou seja, a distribuidora tem controle sobre o meu ar-condicionado e ela pode switch on and off o compressor por duas razões. Primeiro, para evitar que todos os compressores da minha vizinhança estejam ligados ao mesmo tempo. Isso significa uma redução virtual de pico sem afetar a temperatura no grau de conforto de 20%. A segunda razão, em caso, é contingências. Realmente, se há uma contingência, que a gente sabe que amanhã vai ter um dia de calor muito intenso, isso já é feito em Nova Iorque, o termostato da minha filha, que ela vive em Brooklyn, ela oferece esse termostato, um termostato mestre, que foi colocado pela concessionária, para que esse termostato seja controlado pela concessionária. Não apenas no sistema on and off, mas se a concessionária sabe que vai ter um hitway chegando das três às quatro da tarde, a concessionária, o NED, vai pre-tool a casa, o abatamento, o que seja, para que tenha essa storage térmica, seja aproveitada. Então, quando se fala em storage, o storage tem muitas dimensões, é parte da solução do problema, mas não só a bateria. Tem storage hídrico, tem storage térmico, tem storage bateria, tudo isso. Então, eu acho que tudo isso combinado, colocado no liquidificador, Carlos, vai gerar uma combinação potencialmente explosiva, mas com um monte de oportunidades, porque a geração teve erro, o rooftop, ela, em geral, ela desloca o ar-condicionado. Claro, pode dar o azar de passar uma nuvem e a produção cai e o ar-condicionado está blaster ainda, mas isso tudo pode ser controlado. Então, eu tenho novidado o meu discurso para que se faça uma eficiência energética muito mais granular, muito mais fina, muito mais que um bisturi, que eu chamaria gerenciamento da demanda. Então, eu paro por aqui. Acho que eu estou aproveitando um pouco o seu gancho, você falou a questão de gerenciamento de carga, gestão de demanda, mas conectando um pouco com a visão do setor elétrico geral no Brasil, até no painel anterior, você falou que a matriz brasileira hoje, ela está muito ligada ao hídrico, e eu vou aderir essa pergunta para os três panelistas que fizerem seus comentários, mas o que a gente vê é que, com o tempo, existem uma série de mudanças. Então, o crescimento de energia eólica e energia solar, que tem natureza variável, a utilização maior de energia e biomassa, que muitas vezes acaba sendo sazonal. Novas legislações ambientais que dificultam a construção de grandes usinas hidrelétricas com grandes reservatórios, então você passa a ter cada vez mais hidrelétricas a fio da água, isso aqui não tem mais um reservatório, que também fica suscetível à sazonalidade de chuvas, por exemplo, e mais suscetível a pressões secas. Então, eu queria entender um pouco da visão de vocês, como é que vocês veem o setor elétrico brasileiro, do seu ponto de vista de geração, evoluindo? A gente está pronto para essas mudanças que estão e, de fato, já estão acontecendo? O que precisa ser feito para que a gente esteja pronto e se prepare cada vez melhor para o futuro, que tem essas novas condicionantes? Bom, essa pergunta é realmente uma pergunta interessante, porque o Brasil se beneficia de um perfil energético talvez único no mundo, onde talvez nenhum país como o Brasil consiga se beneficiar de uma palavra que o antigo secretário de energia americano, uma pessoa dessa casa, o senão Ruan e Muniz, se referia bastante, que é portfólio. O sistema elétrico brasileiro, ele é, na verdade, um grande portfólio. Esse portfólio, ele teve privilégios, ao longo de muitas décadas, se beneficiar da energia hidrelétrica e de hidrelétricas com reservatórios. Então, nós temos hoje uma matriz que o Brasil, só para vocês terem uma ideia, em termos de energia, o grau de renovabilidade da matriz do Brasil hoje é da ordem de 42%. No setor elétrico, nós somos 70%, 75% renovados. Esses são índices que muitos países desejam atingir em 50 anos. que nós já temos hoje no grito deslargado, o que coloca até o setor elétrico em uma condição, uma economia brasileira muito privilegiada no grito deslargado de uma matriz de baixo carbono. Agora, olhando para frente, efetivamente, pelo lado do planejamento, a gente precisa garantir, vou usar uma expressão aqui para traduzir, todas as vezes o que o Luiz dizia, que você tem o solar, passa uma nuvem, aí você não tem o sol, aí o que você faz? Alguma coisa acontece, né? E se alguma coisa acontece, se chama manter o sistema em pé, existindo recursos suficientes para garantir o fornecimento contínuo da energia elétrica, mesmo na não disponibilidade dos recursos renováveis, que tem uma variabilidade na sua produção por fatores climáticos sem muito armazenamento ainda. Então, o Brasil, olhando para frente, a gente gostaria de seguir a nossa cartinha para Papai Noel com o desenvolvimento hidrelétrico, não tem dúvida. A hidroeleticidade é uma característica do Brasil, os países desenvolvidos já exploraram 70% do seu recurso hidrelétrico técnico e econômico, o Brasil da ordem de 30% e a África, para vocês terem uma ideia, da ordem de 3%. Então, a gente seguir qual é a elétrica no Brasil é algo que faz sentido para o país. Agora, nós efetivamente, como diz o pessoal da Nature Conservancy, que é uma organização em um governamental independente, a gente tem que fazer as hidrelétricas certas de maneira certa. Ou seja, como diz a própria ex-ministra Marina, em uma das suas falas há algum tempo, a gente não precisa ficar, não pode, aliás, ficar dizendo o tempo inteiro que não pode fazer hidrelétrica. A gente tem que dizer como pode. E nesse ponto, o que o planejamento gostaria de fazer? Escolher as hidrelétricas certas, fazê-las de maneira correta. E isso pode levar efetivamente a uma redução no número de hidrelétricas disponíveis para o planejamento. E essa redução, dado que as renováveis, se for renováveis no Brasil, nós entendemos o planejamento por biomassa, pequenas centrais hidrelétricas, eólicas e solares, e mais ou menos, menores ainda, esse portfólio hidrorenovável pode ter que ser complementado, sim, pela geração termoelétrica. Geração termoelétrica, essa oriunda principalmente do gás natural. Para fazer o quê? Para trazer flexibilidade, ou seja, despachabilidade para o sistema, que é a capacidade de ter recursos que eu posso acionar quando eu precisar, agora aí é o papel de operador do sistema, na inexistência dos recursos de produção variável ou intermitente. Então, eu vejo a matriz energética do Brasil, matriz elétrica, sobretudo, caminhando para um desenvolvimento que será hidroelétrica, ou seja, buscando as hidros certas e fazendo de maneira correta, mas serão menos hidroelétricas, renováveis porque elas são, no Brasil, competitivas de forma econômica, sem subsídio, mas geração térmica. Geração térmica, sim, para complementar esse desenvolvimento. Ora, vamos aumentar as emissões do setor elétrico. Do setor elétrico, possivelmente aumentaremos, sim, um pouquinho, mas o setor elétrico é responsável por menos que 10% das emissões do setor energético do Brasil. Então, para reduzir as emissões do setor energético no Brasil, o segmento que a gente tem que colocar esforço primordial é no setor de transporte, onde entra toda a equação dos biocombustíveis, que é um tópico que eu não vou entrar na discussão nesse momento. Eu concordo. Nós temos que ter um colchão de termoelétricas na base do sistema. E a termoelétrica é o seguinte, é pronta a resposta. Isso tem lá e, de preferência, a gás. Isso nos levaria, na política energética, a dar uma priorizada no gás natural. E, obviamente, trabalhar no estado da arte, para minimizar as emissões dessas termoelétricas. Então, essa é a linha, mas nós precisamos ter. Porque as outras, a eólica, a solar, mesmo as PCHs, PCHs imunóis, e mesmo as hidrelétricas, elas são sujeitas, com a mudança climática, a variações muito grandes. Então, os regimes hídricos já não são tão estáveis e previsíveis, infelizmente. Então, nós precisamos ter esse colchão na base. Agora, em relação à eólica, eu acho que o Brasil fez, em pouco tempo, e eu tenho orgulho de ter contribuído para isso, que o BNDES, em parceria com os demais órgãos de governo, financiou um ciclo de investimento em eólicas, e precisa continuar. Porque nós ainda temos um potencial de eólica muito grande. E nós fomos bem-sucedidos em desenvolver uma cadeia produtiva, competitiva, no Brasil, capaz de suprir os equipamentos eólicos. Então, essa é uma história de sucesso. Mas nós precisamos construir uma história de sucesso parecida em solar. Infelizmente, nós estamos muito atrasados ainda em solar. E nós precisamos engatar uma segunda, uma terceira e pisar fundo em solar e desenvolver, replicando o modelo bem-sucedido em eólica, replicar isso em solar. Isso, no caso solar, tem outras complexidades, porque você vai precisar, tanto no lado da tributação quanto no lado da regulação, correr para habilitar ao pequeno, inclusive, sei lá, o uso comercial de solar, o uso doméstico, a poder oferecer para o grid todo o potencial de energia que sobra. E, enfim, temos aqui uma agenda que é muito promissora. Talvez, dentre as renováveis, a solar seja aquela que pode fazer, a curto prazo, e uma diferença na margem importante para a matriz brasileira. Então, essa era apenas uma nota de rodapé aqui ao que já foi dito pelo nosso presidente da da... da... BPL, né? BPL. Desculpa. BPL é outra empresa igualmente importante, mas, BPL. E, finalmente, eu tenho uma expectativa de que nós possamos fazer avanços grandes em eficiência energética. E aí, complementando o que o Mauro falou, acho que nós temos eficiência energética dentro do domicílio, eficiência energética em prédios, eficiência energética em sistemas de iluminação pública, smart goods para distribuição da energia. Nós temos um potencial. Tudo isso vai depender do avanço da chamada internet das coisas e dos redes inteligentes e da regulação, que vai nos permitir muito avanço e ajudar junto com essa. Porque essa gestão da demanda vai poder ser auxiliada por esses novos sistemas digitais, que permitem uma gestão muito eficiente, tanto da oferta, poderão ver isso, tanto da oferta quanto da demanda. E um último ponto superimportante, que o Mauro mencionou também, mas aí depende de avanços tecnológicos, em críticas, é a questão de armazenamento da energia. Se nós conseguirmos avançar, a humanidade conseguir avançar rapidamente em baterias capazes de armazenar energia, nós vamos atenuar muito a intermitência dos sistemas renováveis, especialmente solar. Então, temos aqui uma agenda muito interessante para a eletricidade, não chegamos ainda na agenda dos combustíveis dos automóveis. Eu ia propor, antes de a gente começar com as perguntas da audiência, mais uma pergunta que toque um pouco esse lado de combustíveis. Eu acho que a maioria de vocês são do programa do MBA, não é? Quantos são do MBA? Ah, ok, então tá. Mais uma, 30%. O Luiz falou uma palavra-chave, portfólio. Vocês que são do MBA, vocês podem imaginar que o Luiz sentado no seu escritório, e o nosso colega Barata, operador de sistema, eles são como um gestor de fundo. Eles têm várias carteiras de ações, vários recursos, que eles têm que administrar, tanto no nível de planejamento, quanto no nível de operação. Essas coisas todas, essas disruptions tecnológicas, vão trazer ao Luiz, e depois ao Barata, também Luiz, não é? Então, trazer um número de ações, vamos dizer assim, muito maior para a carteira, para ser administrada, e que traz a eles um grau de complexidade muito grande, mas traz a eles uma possibilidade de reduzir o risco sistemático dessa carteira, muito grande. Mas a complexidade é grande, porque eu não falo apenas nas 50, quantas vizinhas eólicas nós temos no Brasil? São 200, 350 eólicas, que são usinas utility scale, mas pensem também nos recursos que vão estar em Heinz de Língua, de Polk. O funcionário, que apesar de ser on and off, é burro, é alguma coisa que possa dar um sinal ao cara que tem um carro elétrico, quando ele chega em casa, se ele ligar às seis da tarde, ele vai pagar trinta centavos por quilowatt-hora, se ele esperar até às dez da noite, ele vai pagar quinze. Então, isso tem todos recursos, recursos do lado da oferta, recursos do lado da demanda, que vão fazer parte desse seu portfólio. É um desafio, mas é uma enorme oportunidade. Então, o que falta é o Brasil? Bom, obviamente que instrumento de planejamento para colocar tudo isso dentro do liquidificador, que tem o liquidificador, e depois, para a OMS operar essas coisas em tempo real. E aí, eu não falo somente do operador nacional de sistema, que opera a rede, vai haver um nível de operação a nível da empresa distribuidora. É a minha empresa distribuidora que opera o meu ar-condicionado, não é a PJM, onde vocês estão localizados. Vocês estão em PJM? Não, eu estou no England Powerful, mas é igual, digamos, é bom igual. Não é o Powerful que opera o meu ar-condicionado, é a minha distribuidora. Então, vão haver dois níveis de planejamento, dessa quantidade enorme, monumental, de recursos. Antes, a gente falava em cem vírus, as grandes hidrelétricas. Agora, a gente está falando em, talvez, duas more, a nível utility scale, e milhões de pensamentos na internet. Então, o desafio é grande, mas eu confio nesse senhor ao meu lado, e depois, obviamente, que o outro, o Luiz Barata, LB, vai ter que ter os recursos disponíveis para fazer esse tipo de gerenciamento. Gerenciamento bem granular, com um bisturi. Legal, obrigado. É um tema legal, o bate-papo aqui é ótimo. Talvez eu só queria ver se tem alguma pergunta para a audiência, só para assegurar que eu também dei algum tempo para a audiência, e eu seguro a minha pergunta sobre o combustível, e ver se dá tempo para o presidente de Couto no final. Bom, deixa eu perguntar se breve na resposta. A resposta é assim, a solar, ela chega no Brasil de dois caminhos, pelo atacado, onde o mecanismo comercial para trazer solar em grande escala são os leilões de energia que oferecem contratos de longo prazo e que são perfeitos para as operações de financiamento. No que diz respeito à geração distribuída, existe já regulamentação colocada, a resolução da ANEL 482, que foi depois aperfeiçoada, mas esse é um processo onde o modelo de negócios para inserção da solar é o maior desafio. Basicamente, uma solar custa, por exemplo, se instalar na residência 20 mil reais. Não é todo mundo que tem esse recurso para aportar. Então, foi olhando esse mercado, que empresas como a SolarCities, vocês devem conhecer bastante, criaram o modelo de leasing, onde você transforma um custo fixo de 20 mil reais em 99 reais por mês o esquema de televisão a cabo e aquilo vira um aluguel. Esse é um modelo muito interessante, mas esse modelo para voar, ele depende daquilo que aqui nos Estados Unidos existe sobrando, que é financiamento barato. Então, essa é uma operação financeira. Então, o modelo SolarCity no Brasil é um modelo muito interessante, que tem espaço, mas o desafio é muito mais pela ótica do modelo de negócio comercial do que pela ótica operativa num primeiro momento. Eu acho que o sistema Finame e BNDES pode resolver isso se você desenvolver minimamente bases de produção local e estruturar até que o mercado tenha capacidade para fazer, porque aqui nós temos pressa em viabilizar solar em grande escala. E um dos das pernas é a ação de distribuídos. Então, dá partida nesse processo. Boa pergunta. Só talvez fazer um último comentário aqui adicional, que infringiu um pouco no meu papel do moderador, mas tem um impacto também no modelo dos negócios das distribuidoras de energia elétrica, porque alguém vai precisar gerenciar. Principalmente se você quer fazer uma gestão distribuída, quer vender para a rede, alguém precisa coordenar isso aí, que é um papel importante que precisa ser feito e que vai gerar um impacto também no papel das empresas de distribuidoras de energia elétrica. Mas isso é uma função do regulador. Sim. Porque a distribuidora vai ter que aceitar o intuito da... Isso, mas tem que coordenar isso tudo, fazer isso. Sim. Carlos, excelente comentário. Você jogou uma bola perfeita para ele levantando o meu comentário follow-up para o Luciano. Primeira coisa, fazendo três segundos de propaganda, essa casa do MIT desenvolveu um trabalho fantástico chamado The Utility of the Future, que é um trabalho que olha exatamente essa questão do modelo de negócios que o Carlos menciona. Ele foi, inclusive, governador e professor espanhol, professor Ignacio Pérez Arriaga, que é a pessoa que me recebe lá em Comilhas, recomendo a todos a leitura que ele trata desse problema que é como o modelo de negócios solar círio mudaria completamente o ambiente comercial das utilities. Agora, no Brasil, a questão solar distribuída, a geração distribuída, ela tem um atrativo adicional. Por razões que não convém discutir aqui, o Brasil hoje, no varejo, ele tem uma das tarifas mais elevadas do mundo. Então, o grid parity da solar já foi atingido há muito tempo. Ou seja, é econômico. Se você fizer o cálculo do custo do estado, que você coloca o net meter mais fácil ainda, é algo que existe espaço econômico. da dificuldade é no modelo de negócio da operação solar o que junta com a questão da distribuidora que o Carlos mencionou. Eu acho que também tem um outro aspecto que tem um modelo de negócio que você precisar desenvolver pequenas empresas, prestadores de serviço que vão instalar no entorno, quer dizer, além da solução de fazer um ataque em risco, é zinho. Desculpa, de fazer o modelo de leasing, você tem que resolver o financiamento, esticar o financiamento, mas você tem que ter e aqui é uma oportunidade interessante para muitas pequenas empresas poderem instalar o parque, gerenciar o parque, fazer a conexão, serem certificadas. Tem aqui uma última milha a ser percorrida em termos de regulação e em termos de estruturação de negócio para poder você ter uma explosão, digamos assim, positiva da energia solar. Até a geração distribuída das micro-redes pode servir como uma solução para você liquidificar regiões afastadas, isoladas, que seria muito custoso levar a transmissão ou a rede de distribuição até lá. Para a região remota, tipo a Amazônia, onde você tem queimar óleo combustível, transportar óleo combustível de canoa ao diabo. Eu acho isso. Eu concordo. Complementando a pergunta, essa resolução a que o ministro referia, ela é muito generosa. A gente até fica pensando por que não explode mais a questão de painel solar no Brasil? Ela é super generosa. Ela permite, inclusive, que você gere em um ponto e use no outro essa nova versão, a versão 2.0. E a coisa não anda. Então, eu não poderia concordar mais com o Luciano quando ele disse às vezes o detalhe da última língua. É o eletricista que vai fazer a instalação. É o sujeito na Utilig, na concessionária que vai aprovar. Eu posso falar do meu caso aqui em Washington, onde eu instalei o meu equipamento. Eu fiz o meu próprio IPC, mas eu não poderia fazer, eu não sou um eletricista credenciado. Precisei pegar um eletricista credenciado no meu county para fazer isso. Uma dificuldade que foi. Eles não sabiam qual era a chave para usar. Uma dificuldade assim nos Estados Unidos. quando eu cheguei lá na prefeitura no Fairfax County, qual é o cara que mexe nisso que dá autorização? Ah, ele está em licença médica por volta daqui a três meses. Só ele entende. Então, eu poderia concordar mais com o que o Luciano aqui. Às vezes, o detalhe está no last mile. Sem dúvida nenhuma, esse modelo de negócio é importantíssimo. Quase ninguém nos Estados Unidos põe seu dinheiro upfront para financiar os seus painéis solares. Só posso passar para o outro mais uma pergunta, para o Adriano? Obrigada. Minha pergunta é sobre resiliência do sistema elétrico. Vocês comentaram um pouquinho, mas como é que a gente contamina os planos energéticos e os projetos de investimento para que eles passem a considerar a variável de mudança do clima de forma mais direta? A Javista que hoje nem o PNE 2050 ainda está claramente dedicado a isso. Eu imagino que os bancos de desenvolvimento também ainda não fazem seus projetos com essa preocupação de fato sendo considerada. desesperado. Obrigada. Muito bem. Eu vou lá pela sua pergunta. Sendo bem direta na resposta aqui do benefício do tempo, efetivamente isso não era incorporado, não era mesmo a resposta correta a essa e está sendo. Nós estamos agora tentando no plano decenal começar a trazer essa discussão ainda no início de formas conceituais e com resultados numéricos no siluareto. A gente quer procurar que o plano traga para a sociedade a resposta de como o planejamento reagiria se ocorressem esses fenômenos. Agora, a gente gostaria sim contamos com o apoio de vocês de estruturar um trabalho mais detalhado para aí sim avaliar os impactos nas mudanças climáticas não só nas vazões mas em tudo porque há impactos também em vento há impactos também em biomassa e há impactos também até em mudança do ciclo de nuvens que afetam as solares. Então, no que diz respeito dos pesos das ações do portfólio que a matriz energética do Brasil tem esse trabalho é fundamental para a sua definição. Eu concordo e acho que tem uma reflexão prospectiva aqui de modelos de simulação de mudança climática a mudança climática pode levar a mudanças muito a variações muito radicais e que estão em você em certos sistemas em geral com impactos locais muito fortes e você precisa pensar em alternativas de adaptação de reação a isso de gestão de demanda é uma questão muito complexa e começa com os meteorologistas com modelos matemáticos super complicados é difícil é muito difícil mas a gente tem que tem a obrigação no modelo de planejamento de fazer isso uma última pergunta pode falar eu queria perguntar para o Barroso com relação a cancelamento dos leilões e a demanda atual brasileira porque a própria PSR vem levantando há muito tempo que a energia de placa das hidrelétricas talvez não esteja 100% correta então mesmo que a demanda tenha caído um pouco no Brasil talvez fosse exatamente esse o momento de tentar alcançar essa diferença queria entender como que vocês estão planejando isso para o futuro dentro dessa mesma pergunta exatamente para conseguir ter a bateria que vai ser necessária para lidar com essa intermitência do sistema e mesmo com a inclusão das solares o Brasil já tem essa bateria são as hidrelétricas só que para isso a gente precisaria mudar um pouco a forma de remuneração dessa hidrelétrica que não mais geraria na base ela teria que ter uma servida de backup exatamente para essa intermitência a gente teria que acabar com o MRE porque no final das contas ela teria um desfaço completamente diferente eu queria saber sua opinião sobre isso olha Diogo você acabou de estragar completamente a minha vida aqui e eu posso te responder em dois minutos você fez perguntas aqui que eu posso te responder em dois dias seguidos no intervôo de 48 horas mas eu vou ter que manter os dois minutos mas vamos lá então 120 segundos está valendo bom, primeira coisa o cancelamento do leilão ele ocorreu por uma razão muito pragmática o público do Brasil caiu 7,2% nos últimos dois anos nós temos uma sobre oferta brutal de energia e um ponto que esse governo está buscando incessantemente é a retomada da lógica econômica da eficiência econômica não faz sentido trazer nova oferta se não há demanda isso vulneraria desnecessariamente o consumidor e diminuiria a competitividade da nossa indústria sobretudo no ambiente de economia globalizada no que diz respeito agora aos ajustes da oferta nós estamos sim trabalhando arduamente para isso não sei até que ponto você acompanhou mas eu queria muito para o mundo explicar no ano passado a EPE já está implementando um soco para essa implementação da revisão das garantias físicas nossa proposta entrou em consulta pública basicamente redução de 1.400 mega médios para agora a gente fechar o processo até 30 de abril para vigência em 2018 então nós temos ações de realismo pelo lado da oferta e ações também de realismo pelo lado da demanda de forma que o sistema seja coerente a gente quer ajustar sim a questão das mudanças climáticas elas afetam futuras revisões e afetarão e isso vai levar a uma discussão que é o tema da sua segunda pergunta sobre o mecanismo de realocação de energia e a sua necessidade de revisão e o papel de remuneração que eu não vou ter como lhe responder agora mas que é parte da agenda desse governo que está embaixo de um grande guarda-chuva que é o aperfeiçoamento do modelo setorial porque não se falou aqui sobre o depois o futuro mas entre o antes e o depois tem o durante e esse durante que é a travessia do deserto é onde a gente tem que criar as bases na regulação como o Carlos falou algumas vezes para gerar a credibilidade como o Luciano falou algumas vezes para que a gente possa trazer os recursos lá na frente bem remunerados com o sinal de preço e com a participação do consumidor essa vai ser a agenda que vai ser conduzida agora nesse ano para tentar organizar um pouquinho as bases do modelo setorial como eu disse antes esse tema é apaixonante a gente podia ficar o dia inteiro discutindo e eu tenho muitos assuntos para a gente discutir então eu queria mais uma vez agradecer ao Luiz Maura ao Luiz Barroso ao Luciano também você quer falar alguma coisa aqui não? não não discutimos mais sobre combustíveis e sobre a emissão de CO2 brutal nas cidades e aí isso chama para transporte de massa muito investimento chama para veículo elétrico híbrido que tem um motorzinho de preferência a etanol que carrega a bateria e dispensa de purgar a noite na casa e chama para uma reflexão de reestruturação do próprio conceito de transporte urbano mas enfim carro elétrico carro elétrico híbrido eu queria esticar o panel mas não me deixaram mas é mas isso aí isso aqui é uma agenda tão fascinante tanto quanto aqui a gente arranhou por cima de energia elétrica mas é só isso fascinante e necessária fascinante e dispensável também por causa de mudança climática isso aqui é quase mind-blowing como diz o não mas muito obrigado a todos obrigado a vocês por participar e aí e aí e aí